Nesse vídeo eu vou ensinar a fazer essa carteira, ela tem um bolso com zíper na parte externa e interna, tem compartimento para 4 cartões e bolso para documentos. Se você não me conhece, eu sou a Priscila do canal Crush Costura Criativa, sejam todos bem-vindos! Se você gostou da peça, já deixe seu like e se não for inscrito, se inscreva no canal! Toda semana tem passo a passo de costura criativa de forma rápida e objetiva. Bora para as medidas! Vamos começar pelo bolso para cartões. Vou marcar 3 cm e partindo da marcação, eu marco 16 cm. Vou vincar em cima da marcação de 16 cm e vou dobrar até a marcação de 3 cm. Partindo da dobra, eu vou marcar 1 cm e depois eu marco 16 cm. Vou vincar em cima da marcação de 16 cm e vou dobrar até a marcação de 1 cm. Agora, eu vou repetir esse processo mais 2 vezes. Vou fazer o pês-ponto em todos os bolsos para cartões e depois uma costura de segurança. Vou juntar o forro do bolso para cartões, direito com direito e vou costurar com o pé de máquina. Eu vou desvirar, assentar a costura, vou fazer o pês-ponto com margem de 1 cm para deixar o cartão mais justo e depois eu vou costurar na pontinha apenas do lado direito. Vamos para o tecido interno, eu vou marcar 4,5 cm, vou posicionar o bolso para cartões e vou fazer uma costura de segurança. Vamos para o zíper. No forro, eu vou marcar 2 cm de cada lado e vou cortar o zíper com essa medida, que é 12 cm. Vou posicionar os terminais de zíper nas pontas do zíper e vou costurar com o pé de máquina. Depois de costurar, eu vou desvirar, fazer o pês-ponto e cortar os excessos de tecido. Vou marcar o meio do zíper e vou repetir o mesmo processo com o outro zíper. Vou marcar o meio do forro, vou posicionar o zíper centralizado. Vou juntar a parte da frente, direito com direito, vou costurar, vou cortar os excessos de tecido, vou desvirar e assentar a costura. Agora, eu marco o meio do outro lado do forro, vou posicionar o zíper centralizado, o zíper está abrindo para a mesma direção. Vou dobrar a parte da frente, vou costurar, cortar os excessos de tecido, vou desvirar e assentar a costura. Agora, eu coloco o zíper em cima do outro forro, vou prender e vou juntar o tecido interno, direito com direito. Vou costurar e assentar a costura. Vou abrir o zíper, vou desvirar para o avesso. Reparem onde está o bolso para cartões, vou dobrar dessa forma e vou marcar 2 centímetros. Vou prender e vou fazer uma costura de segurança nas laterais. Dobrei a faixa de tecido, estilo viés, e eu vinquei no ferro. Vou dobrar 1 centímetro em cada ponta. Vou posicionar o viés, direito com direito. Vou prender e vou costurar em cima do primeiro vinco. Eu vou desvirar e vou vincar a dobra. Vou dobrar aquele 1 centímetro para dentro. Vou dobrar duas vezes a lateral, cobrindo a minha costura. Vou dobrar a minha costura. E vou repetir com a outra lateral. Depois de desvirar, eu vou dobrar a carteira bem certinho e vou marcar o meio. Vou costurar em cima da linha para dividir o bolso e vamos colocar o botão. Marco o meio da parte da frente. Vou furar, vou colocar a parte mais fina do botão e vou prender com o balancinho. Encaixo a outra parte do botão, pressiono para marcar a posição. Vou furar, colocar a outra parte do botão e a carteira está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ficar comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.